Senhor Presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha na galeria dessa Casa de Leis, funcionários colaboradores dessa Casa que nos dão suporte para que essa sessão aconteça, jornalistas, repórteres, senhores telespectadores da TV Prevê, TV Câmara, ouvintes da Uri Verde, mas muito boa tarde. Presidente, gostaria inicialmente de fazer abordagem e de encontro a uma das partes da fala do vereador Roque, aonde ele solicita que a comunidade compareça para a audiência pública de amanhã, aonde essa Casa, juntamente com vários atores, estará discutindo aquilo que será inserido no novo edital de licitação de transporte coletivo do nosso município. Haja visto um serviço de fundamental importância para a nossa cidade e que nós realmente precisamos debater com seriedade, com observação técnica, buscando com que esse serviço, dentro da realidade que a nossa cidade possui, o melhor serviço com preços compatíveis que vai de encontro aos usuários do transporte coletivo. Vejo que são vários pontos de fundamental importância a ser discutido e essa audiência pública tem a finalidade de começar a nortear, através das abordagens e dos questionamentos que aqui serão feitos, qual a nova modalidade, quais serão os parâmetros, quais serão os detalhamentos para que a gente possa melhorar esse serviço público, com uma tarifa acessível ao bolso daqueles que são usuários dessa modalidade de transporte. Nós verificamos que a questão da mobilidade urbana, principalmente em cidades de médio e grande porte, é um assunto de fundamental importância a ser debatido. Infelizmente, inverteu-se a lógica, em vez de nós utilizarmos o transporte coletivo, hoje nós utilizamos o transporte individual. Uma política, talvez um pouco equivocada, aonde incentivou-se a compra, cada vez mais, desse transporte individual e que faz hoje com que o nosso trânsito seja, principalmente nos horários chamados de rush, algo intransitável, trazendo um prejuízo de toda a ordem à população. Então, eu verifico que é de fundamental importância não somente a sociedade comparecer, mas nós temos aqui um debate rico de informações, de posicionamento técnico, deixando as questões ideológicas de lado. Uma outra abordagem, seu presidente, é com relação à audiência pública. Na verdade, não foi uma audiência pública, na verdade foi uma reunião chamada pela Comissão de Obras para que a gente pudesse entender melhor e justificar um projeto de lei de minha autoria, de autoria do vereador Mariano, como também de autoria do vereador Raul Gonçalves, sobre a Prefeitura, nos aditivos, acima do IPCA do período, venha se reportar a essa casa, fazendo as justificativas para o aumento dos valores dos contratos inicialmente firmados entre Prefeitura e Particular. Nós verificamos que os aditivos vinha sendo uma prática no nosso município e nós sabemos que é nos aditivos que a burla ao processo licitaçório acontece. Nós sabemos que nos aditivos nós não temos um controle do que está sendo feito, então são os aditivos não somente em Bauru, mas no país ele é uma modalidade de corrupção. Por isso que nós estamos ingressando ao olhar da lei da transparência e no dever dessa casa de fiscalizar que nós tenhamos acesso. E nos questionamentos que foram feitos aqui ao secretário de administração, ao secretário de obras, ao secretário de negócios jurídicos, nós ficamos um pouco assustados com aquilo que nos foi apresentado. Inicialmente, ficamos assustados pelo despreparo apresentado pelo secretário de administração, que praticamente não respondeu os questionamentos feitos pela comissão, sempre se reportando à diretora e presidente de todo o processo licitatório da Prefeitura. Também nos trouxe a preocupação, vereador Marquinhos, de algumas informações sobre alguns contratos em vigor dentro da Prefeitura. Foi abordado aqui pelo vereador Renato a questão da DEMOP, que é algo ainda que existe uma sombra de desconfiança. E, por isso, nós verificamos que a questão dos saquinhos de lixo, que foi cancelado o processo licitatório e motivo de investigação do GAEP, que é um grupo anticorrupção do Ministério Público, que está lá na mesa do doutor Marcelo Helene, mais de 23 volumes para que ele possa entrar com a ação civil pública correspondente a este fato. E aquilo que mais nos chamou a atenção também é a questão de um contrato através de registro de preço com uma empresa chamada Lacom, que inicialmente era para esse contrato ser de 12 meses, num preço global de 4 milhões, 4 milhões e meio, com a finalidade de fazer pequenos reparos na rede educacional do nosso município, ou seja, vinculada exclusivamente à Secretaria de Educação. Esse contrato foi prorrogado por mais 12 meses. Esse valor foi majorado por mais 4 milhões e meio, contrariando o parecer da própria Secretaria de Negócios Jurídicos, conforme palavras do doutor Porto, e esse contrato de 4 e meio se tornou 9 e hoje já se gastou 11 milhões de reais. E não somente pela Secretaria de Educação, que inicialmente era o vínculo do objeto, mas por demais secretarias da nossa Prefeitura. Então, é algo que nos estranha muito, porque esse contrato, ele venceu em setembro de 2013. E se nós formos dos canteiros de obra vinculados a esse contrato, nós vamos verificar essa empresa ainda prestando serviço no nosso município. Então, nós estamos, nós vamos continuar a abordar esse assunto. É um assunto sério, que nos preocupa muito e que eu tenho dito. O prefeito, muitas vezes, ele está, como ele gosta de aventura, ele está buscando na sua administração grandes emoções. E digo isso também porque recebi de funcionários da rede de urgência e emergência, e é já sabido que o prefeito pretende mandar um projeto de lei para que ele possa contratar médicos que não fazem parte da rede para prestar serviço na rede de urgência e emergência. E verifico que isso, como uma ação emergencial, não vejo problema algum. Agora, o problema é que, antes do projeto de lei vir para essa casa, antes da regulamentação disso, funcionários da rede de urgência e emergência estão dizendo que existem médicos fora da rede, dando plantões, para que terceiros recebam por ele. Recebi a informação que uma médica chamada Nayana, que um senhor médico chamado Guilherme Jairo e uma senhora médica chamada Camila, vêm prestando serviços na rede de urgência e emergência e eles não fazem parte do quadro. E aí, como faz para receber? Alguém da rede recebe por eles. E essa senhora Camila, médica, ela é nora do diretor da urgência e emergência. Então, senhores e senhoras, a coisa está perdendo e se isso realmente for um fato, isso é um fato gravíssimo que pode inserir uma coisa chamada improbidade administrativa a seu perfeito. Então, senhor perfeito, tendo chegado essas denúncias, nós estamos, vamos verificar esses fatos e não é tão difícil, é somente verificar nos plantões quem assinou o atendimento e se é fato, há necessidade dessa casa se debruçar e fazer a fiscalização e cobrar a responsabilidade dessa denúncia que nos chegou pelos servidores da rede de urgência e emergência. Muito obrigado, senhor presidente.